Olá, eu me chamo Leonardo. Eu venho aqui para indicar o curso da arquiteta porque é bom, porque me ajudou muito. A primeira vez que eu vi o curso foi no Facebook, foi em 2014. Eu vi uma propaganda, vi um anúncio do curso, comecei a fazer o curso do SketchUp. Em menos de uma semana eu já estava modelando, porque o curso é prático, rápido, a didática é ótima. Depois eu comecei a fazer o curso de V-Ray com o Daniel Crow, que me ajudou muito na renderização, muito mais na parte da iluminação, que as explicações dele sobre gama foram ótimas, que ajudou muito. Em dois meses eu estava fazendo o render de um profissional. O curso é ótimo, eles são atenciosos, ajudam muito. Eu indico para quem tem vontade de aprender e se dedicar, vai ter um resultado ótimo em menos de um mês. Obrigado, valeu.